Olá, bom dia, gente! Quarta-feira, meio de semana, uma semana que muita gente está de folga, está de férias, só esperando a virada do ano, não é mesmo? Mas antes de virar o ano, eu quero te convidar a se superar. É, é isso mesmo. Aproveita que está chegando o ano novo para mudar de vida. E hoje nós vamos rever três histórias de amor pelo esporte e superação. Vamos começar com a Vilminha, hoje ela é uma atleta que encontrou na corrida de rua uma forma de crescer na vida. E o detalhe é que ela abandonou a vida sofrida na roça para subir nos pódios de competições e mais por todo o Brasil. Veja só! Vilma Pires de Souza. No mundo do esporte, ela é a Vilminha, atleta conhecida pela velocidade e pela dedicação na corrida de rua. Mas o que pouca gente sabe é que antes de alcançar sucesso nas competições, ela trabalhava no campo, colhendo café. E como que era trabalhar na roça? Bastante sofrido. A gente levanta cedinho e só volta à noite. Faz oito anos que você largou a roça para? Para vir para Birigui. Eu já vim com intenção, porque como lá não tinha pista de atletismo, eu queria melhorar meus tempos, já queria sair para melhorar nos treinos também. Aí meu irmão me chamou e já vim aqui para Birigui. A minha intenção foi essa. Depois de trocar a vida sofrida na roça pela corrida, a Vilminha já perdeu as contas do número de conquistas no esporte. A quantidade de troféus e medalhas aqui neste cômodo nos dá uma ideia disso. Cada objeto aqui tem uma história diferente, sempre recheada de muita emoção. Vilminha, tem alguma história que te marcou? Esse troféu aqui foi uma corrida que eu participei lá em São Roque, que ficou na história, porque até então, como eu falo para você, como que o patrocínio é importante na vida de um atleta, até então eu não tinha patrocínio. Aí chegando lá eu fui, aí os hotéis estavam muito caros lá em São Roque, aí eu e minha amiga Bia, nós dormimos dentro do banheiro para participar dessa prova. Bora correr então? Bora correr. Moradora de Birigui há sete anos, Vilminha ainda faz bicos como faxineira. Mas a principal fonte de renda vem das premiações que consegue por meio das competições. Quando eu cheguei aqui em Birigui, eu vim, eu e meu irmão, eles começaram a pagar aluguel, aí eu vinha sempre guardando os dias de corrida, né, sempre guardei, que nem eu dou um valor muito grande, que é muito sofrido, eu sempre gostei de administrar bem, aí eu comecei a guardar, né, tipo, 200 ganhava, 300, aí fui guardando, até que eu comprei a casa. No primeiro, na primeira, assim, eu falei assim, ah, eu vou comprar uma moto, aí não demorou nada, eu comprei. Aí depois eu falei assim, ah, então eu vou comprar um terreno agora. Aí eu já não comprei o terreno, passei pela casa. Como que eu vim só com uma roupa, só com uma mala, não é uma roupa só que eu trouxe. Então, não, acho que eu dou um valor muito grande que eu consegui essa casa, eu tenho orgulho de mim mesma, pela verdade. É, pra Vilminha, corrida é coisa séria. Hoje, com 48 anos de idade, ela tem patrocinador, e ainda faz jus a todo o incentivo que recebe, demonstrando empenho nos treinos. Preguiça não é uma palavra compatível com o dicionário dela. Acordo, cinco horas, já acordei quatro e meia da manhã pra treinar, aí eu vou treinar em estrada de pé, às vezes tá até escuro, só vejo o volto da estrada. É um dia um pouquinho mais tarde, outro dia mais cedo, depende das minhas necessidades, dos meus compromissos. Se você quer que tiver um pouco de resultado, um bom resultado, tem que ter disciplina. A gente não sai de casa, abre mão de festa, às vezes é convidado pra um aniversário, você também não vai. Se você gosta, você desce, porque você não pode dormir tarde. Se você começar a dormir tarde, também não vai treinar, não. Que mulher guerreira, Vilminha, né gente? Olha só, como é bom ver o esporte como ferramenta de mudança e superação de vida. E depois de acompanhar um pouco a rotina da Vilminha, nós vamos ver uma competição, e ela é excelente atleta mesmo. Veja só. Pra quem é apaixonado por corrida, nem o friozinho da manhã é o obstáculo pra levantar da cama e participar de uma competição. É só um detalhe o frio, né? Porque quem tá acostumado a correr já levanta, já dá 10 minutinhos, já tá preparado e esquece do frio já. Vale a pena, porque depois que tá aqui, a gente fica emocionado e surge aquela adrenalina, e dá vontade de correr cada vez mais, é bem bacana mesmo. Dois anos que eu tô correndo e é uma coisa assim, é inexplicável. Eu falo, bichinho da corrida te picou, você não consegue parar mais. E olha só quem a gente encontrou por aqui se aquecendo pra prova. Vilminha, claro. Ela não perde uma competição. O desejo de se superar a cada dia fala sempre mais alto. Me prepara muitos anos, eu tô muito feliz em participar da primeira corrida Pérola Rânega, aqui de Birigui. Todos até são apaixonados por corrida. A corrida, realizada em Birigui, tem um toque de solidariedade. Gosto, amo atividade física. E a galera começou a encaixar e a pensar que isso aqui é um esporte, querendo ou não, barato e saudável. Cada um tem o seu tênis, tem o seu reloginho, o seu cronômetro. E ele só precisa do chão e da pista e do ar e do oxigênio que Deus dá. Então ele vai pra cima e é um recorde pessoal dele mesmo, pra si próprio. A primeira mulher a cruzar a linha de chegada não poderia ser outra. Vilminha venceu mais uma vez. Resultado que muita gente já esperava. Afinal de contas, ela é inspiração por onde passa. É um incentivo total, você conhecer ela, conhecer a história dela, participar junto, conhecer, conversar com ela. Super, né? Isso é uma inspiração total pra gente. São os exemplos a ser seguidos, né? Um dia, quem sabe, eu chego a um décimo do que ela faz. Então é exemplo pra nós e pra todo mundo. Acho muito bacana esse tipo de pessoa, né? Pela simplicidade, pela humildade dela, é uma menina guerreira. Ela treina sozinha, ela faz os treinos dela, tive a oportunidade de conhecer a casa dela. É uma pessoa muito especial. E a família, que tava o tempo todo na torcida, sai mais uma vez orgulhosa do exemplo de dedicação que Vilminha continua demonstrando. É um orgulho pra gente, né? Batalhadora, honesta, humilde, sempre assim, se dedicou ao esporte. Fico até já emocionado de falar, porque ela sabe do problema que ela passou, da dificuldade que ela passa. Os pais que são pobres, humildes. É um orgulho, é. É muito bonito. Me dá um beijo, merece. Viu só que história bacana pra se inspirar nesse finzinho de ano e começar com tudo 2018? Gostei. E outra coisa, não faça da sua dificuldade um motivo pra você não correr atrás dos seus sonhos, não, viu? A Vilminha tinha o sonho de ser corredora e hoje ela é uma das melhores da nossa região. E não acabou, não. No próximo bloco, você vai se emocionar com o Rafael. Um rapaz que não deixou um diagnóstico de paralisia acabar com a sua vida. E um bailarino que voltou a dançar depois de dois AVCs. É daqui a pouco. O Réveillon está chegando e aqui no Mufato está cheio de coisa boa pra essa data ser inesquecível. Tem muito desconto e ofertas imbatíveis pra você encher o seu carrinho e começar 2018 com muita economia. Tem eletro em até 15 vezes sem juros e toda loja em até 3 vezes sem juros no cartão Super Mufato. E o bazar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Gostou? Tem muito mais. Confere só essas ofertas. Quer preço super baixo? O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa pra sua família. É toda loja com muito desconto incrível. Economia como você nunca viu. Ofertas como você sempre quis. Manga Palmer, batata doce, abóbora, cabotiá, 47 centavos o quilo. Alho 100 gramas, cebola, quilo, chuchu, quilo, 98 centavos. Melão amarelo, melão pele de sapo, 1,98 quilo. Linguiça frimeza, 8,98 quilo. Penil, paleta suína, 6,98 quilo. A cada 50 reais concorra a 4 carros. Mufato faz bem feito. Fim de ano Mufato. Está cheio de coisa boa. Aproveita. Voltamos com o Bem na Hora. E hoje revendo dois exemplos de superação e que tem em comum o esporte. Nesse bloco vamos contar novamente a história do Rafael, que após um acidente ficou na cadeira de roda e recebeu a triste notícia de que não iria mais andar. Mas ele não desistiu. Veja. O protagonista da história de hoje não poderia ter outro nome. Rafael. O significado vem do hebraico e quer dizer curado por Deus. E o jogo de simbologias positivas não para por aqui. Quem vê o jovem treinando na academia ou correndo de bicicleta não consegue imaginar o quanto isso tudo é sinônimo de vitória. Superação e fé são duas palavras que definem bem a vida do Rafael. Depois de um acidente de moto, ele poderia nunca mais voltar a andar. Mas não se conformou com o diagnóstico dos médicos e acreditou numa recuperação. Como é que foi esse acidente, Rafael? Eu tive esse acidente em 2007, sozinho mesmo, caí na queda de mau jeito e tive uma lesão na coluna. Tive uma lesão medular na altura do peito e tive o diagnóstico de que eu tinha ficado paraplégico, que não tinha como reverter a situação da lesão. Acordei bem na hora, pensei que estava tudo bem, mas não estava. Fui acordar vários dias depois. Porque é uma coisa assim que você não sente dor. Como ele corta a sensibilidade, eu não tinha dor que eu pensava que estava tudo bem. Na verdade era porque eu já não estava sentindo mais nada, por isso que não tinha dor. Mas desde o primeiro momento, desde o primeiro fisioterapeuta que me atendeu, quando eu acordei na Santa Casa, que é o Oswaldo, aqui de Aracatuba, sempre foi uma pessoa muito positiva. Nunca me prometeu nada, nunca me falou que eu ia voltar a correr, que eu ia ficar do jeito que eu sempre fui. Mas também sempre me motivou muito, sempre me incentivou, falou que eu tinha condição de fazer e todos os dias, por mais que sentisse dor na fisioterapia, me fazia chegar no limite. E assim eu estou até hoje. Rafael tem 28 anos de idade. O acidente foi há cerca de 10 anos. O jovem chegou a fazer tratamento em Brasília. E o porte de atleta pode ter sido um fator importante para que ele se destacasse em relação aos outros pacientes e conseguisse a recuperação, que contou muito com o esporte. Eu comecei a praticar esporte de forma regular com 11 anos de idade. Comecei a treinar handball com 11 anos de idade. Assim foi até os 18. E com uma pessoa muito rigorosa. Rigorosa demais para quem estava treinando crianças de 11 anos. Mas hoje eu sou da opinião, da seguinte opinião, aquilo que eu acabei de te falar. Essa pessoa também teve importância na minha recuperação. Então, tudo na vida da gente é uma lição. Se eu não tivesse ouvido essa pessoa com 11 anos de idade e cuidado menos da saúde, talvez eu estivesse aqui hoje, mas não nessa condição. Ou não tivesse. O Rafael fala bem, né? Nos inspira. Ele fala que tudo nesta vida é uma lição. E o quanto é importante a gente cuidar da saúde. E talvez foi por isso que ele conseguiu sair da cadeira de roda. Veja como o esporte mudou a vida dele. Roda! Há oito anos que a bicicleta já é companheira inseparável do Rafael. E essa paixão por bicicleta começou que jeito? Paixão por bicicleta eu sempre tive, né? Desde criança. A maioria de nós todos temos, né? Mas sempre assisti provas de ciclismo. Eu sempre tive curiosidade, gostava de ver as voltas na França, Itália, Espanha, né? E por meio de um amigo, que era meu aluno na época, ele me convidou para pedalar. A princípio por causa de um problema de saúde. Que eu não podia sofrer muito impacto, né? E a gente pensou nisso, assim, uma das coisas que poderia me ajudar naquele momento era a bicicleta. Quem acompanhou de perto toda a recuperação do Rafael, mal consegue acreditar em tudo que aconteceu, né? Foi assim com você também, Leandro? Foi, ele surpreendeu nós, né? Pelo que aconteceu, mas cada dia ele está, como é um ser humano muito dedicado, né? E cada dia ele surpreende mais, porque ele está se dedicando muito nos treinamentos. E não só nós ajudando ele na parte aqui do treinamento, mas se não fosse que ele fazer também na parte dele individual, ele não estaria onde ele está hoje, né? Então, ele é um, vamos dizer, um aluno e hoje ele é um atleta assíduo. Ele está conseguindo alguns resultados individuais, até em algumas competições, porque ele pegou... Ele sempre foi um ciclista, mas hoje ele é um ciclista competidor. E nós estamos ajudando cada dia nesse treinamento, com treinamento, alimentação e uma qualidade de vida também fora da academia. Milagre? Para Rafael, a fé teve grande contribuição para que ele conseguisse dar os primeiros passos. Você acredita que a sua recuperação foi um milagre? Olha, eu acho que tem muita coisa envolvida. A fé é uma delas. E não só a minha. Eu sou da opinião de que... Não importa a distância. Se a pessoa estiver te mandando alguma coisa positiva, vai chegar. Então, assim, fé foi minha? Não, de muita gente. Minha também. E também o esforço. Porque a fé sozinha não... Talvez me confortasse. Mas não me deixasse na situação que eu estou hoje. Eu tenho que agradecer a todo mundo que me mandou coisas boas. Que me desejam coisas boas até hoje. Eu ainda acordo com as mesmas dores do dia que eu acordei no hospital. E dói do mesmo jeito o dia todo. Dias dói mais, outros dias dói menos. O dia que dói muito e dá para eu ficar em casa, quieto eu fico em casa quieto. Mas o dia que dói menos e dá para eu subir na bicicleta e pedalar 100 quilômetros, eu pedalo 100 quilômetros. Reclamar da vida nunca fez parte das condutas do atleta que deixe uma lição de perseverança. Todas as vezes eu falo, eu sempre falo isso, todas as vezes que alguém fala que a vida é dura, eu tenho vontade de perguntar. Sua vida é dura comparada a quê? Se você me perguntar se eu sou um exemplo de superação ou se minha vida é difícil, eu vou te responder com essa pergunta. Depende. Comparado a quê? Comparado a rainha da Inglaterra, nossa vida realmente é muito dura. A gente tem uma vida bem dura comparada a dela. Será que a gente não está reclamando demais? E hoje essa é a minha condição. Eu sou da opinião de que a única coisa que prevalece na vida da gente é a mudança. E tudo muda. Um dia essa dor vai mudar. Eu não sei se ela vai sumir, se ela vai virar uma dor menor ou se ela vai virar uma dor maior. Mas assim ela não vai ficar para sempre. Rafael, você é um exemplo para todos nós. E que bom que você pode ter em sua jornada bons profissionais e fé. Muita fé que você iria voltar a andar de novo. Meu querido, que 2018 seja um ano repleto de conquistas para você. Aplausos para ele, Ronan. Aplausos para ele, viu? Grande ano para você. Grande ano novo. E aqui na telinha do Bem na Hora, você já acompanhou muitas histórias de superação, como estas que vimos. Agora, você vai conhecer um bailarino que viu na arte um jeito de superar dois AVCs. O popular derrame. Veja. Viver a magia do balé e sentir a emoção de aprender os primeiros passos quitimados com pura delicadeza e sensibilidade. O professor de dança, Marcelo, sabe bem o valor desses compassos que enchem o coração de quem tem paixão pelas sapatilhas. Ensinar os pequenos é voltar à infância, quando ele ficava dançando em frente à TV, sonhando um dia encontrar o caminho da arte. Eu comecei aos 10 anos de idade. Eu estou com 43. Então faz 33 anos. Desde pequeno em mim, assisti o programa do Chacrinha, era criança e ficava me dando a chacrinha. Eu mesmo ficava bravando, Marcelo, dançando com a mulher e falava, mano, eu preciso dançar. O amor pela dança que fez o Marcelo crescer como profissional, também trouxe força para vencer o obstáculo que interferiu na saúde dele. Em 2008, o bailarino viu um sonho sendo ameaçado. Ele sofreu um acidente vascular cerebral, o popular derrame, durante uma aula de balé. Por isso, a dificuldade com a fala. Eu estava dando aula para as crianças, Ana Maria, era uma sexta-feira à tarde, umas 4 horas da tarde. Eu estava dando aula e o maroninho olhou para mim e falou, tio, você está todo torto. Eu estava distante falando, mas eu percebi que para mim eu estava normal, mas eu não estava falando normal. Estava meio torto. Ela falou, tio, você está todo torto. Eu olhei no espelho, estava todo... Do lado esquerdo, a boca. E eu não consegui me mexer. Aí as crianças foram me socorrer, me chamaram a ambulância. Aí veio, fiquei internado 18 dias. Fiquei totalmente torto, totalmente paralisado. Fiquei muito depressa, muito triste. Aí o médico falou que eu ia voltar. Eu sempre fiz muita atividade. Não fumava, não bebeu. Eu falei, você vai voltar. Dois dias depois, passou por um novo AVC. A vida nos palcos parecia estar encerrada. Depois de... Eu tive um dia 8, no dia 10 eu tive outro. Então foi logo na sequência. Foi na sequência. Aí fiquei paralisado totalmente. Torto, não conseguia fazer nada. Foi um horror. Aí voltei e montei uma companhia, que é a Dançata, a companhia de dança de Arasatuba, que eu dirijo, coreografo. E eu montei esse grupo para dar uma incentivada. A gente apertei os festivais também com esse grupo. E eu voltei a dançar com ele. Só que eu danço bem menos. Mas eu não perdi tudo, não. Eu consigo fazer uma porção de... Mas o tio Marcelo, assim como é chamado pelos alunos, não se deu por vencido. Se dançar já não era mais possível, ele continuou fazendo o que sabe fazer de melhor, dando aulas e montando coreografias de grande sucesso em festivais. Isabela e Melissa chegaram a ser premiadas com as coreografias montadas pelo tio Marcelo. Mais difícil que encarar as cobranças do professor, foi vencer a timidez para dar uma entrevista. Ele é bem legal e eu acho que ele explica bem as coisas. Você aprendeu bastante? Sim. O que você aprendeu com o tio Marcelo que você vai levar para a sua vida toda? Acho que a disciplina. É importante no balé a disciplina, né? Eu acho ele bem legal e exigente. Ele é exigente? É. Em que sentido? Ele cobra muito? Ele ensina bastante, para ficar bem bonito. Este grupo também foi premiado com uma apresentação montada pelo Marcelo. O troféu é exibido com orgulho pelo bailarino. Eu coreografei, o nome da coreografia foi de Aprez, uma música da Mercedes Souza. E Mercedes Souza é argentino, né? Eles ficaram encantados com o nosso trabalho. Nós vendemos um riff, vendemos um pão, vendemos um bolado. Vendemos tudo e fomos para a Argentina. E pegamos o primeiro lugar nesse trabalho de contemporâneo. É um grupo adulto, mas o grupo não veniu. Vem aqui na Léa. A gente foi pegar o primeiro lugar. Ficamos muito felizes. A empresária de Birigui, que abriu as portas para que Marcelo continuasse a exercer a profissão, buscava por qualidades que ela encontrou reunidas num só profissional. Pontos positivos que tem como essência a alma de artista. O Marcelo está com a gente desde o ano passado e veio a somar ao grupo da escola. Nós inauguramos, como eu disse, a escola em 2009 e sempre com a proposta de melhorar a parte técnica e artística da escola. Então, nós buscávamos um profissional que tivesse esse potencial não só artístico de coreógrafo, mas um potencial de professor técnico. E o Marcelo veio a somar com a gente nesse sentido. Além dele ser um excelente coreógrafo, ele é um excelente professor. Marcelo, parabéns! Foi um prazer contar a sua história de vida aqui no Bem na Hora, viu? Espero que as pessoas lá em casa tenham se inspirado com a sua história, assim como a da Vilminha e também a do Rafael. E eu quero que essas histórias de vida tenham inspirado você a começar diferente esse ano que está prestes a começar, que já está quase aí. Dificuldades todo mundo tem, né, gente? Problema? Todo mundo tem. A diferença é como você vai passar por eles. Bom, amanhã te espero aqui no mesmo horário. Beijão, até lá, bom dia, bom dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho